Olá, sejam muito bem-vindos ao 14º ATPC de Matemática e Suas Tecnologias. Estamos aqui muito felizes de poder compartilhar com vocês mais uma formação. Mais uma vez, né? Que esse dia seja iluminado. Um pouquinho da nossa pauta de hoje, os nossos combinados de sempre, né? Leitura inicial, a gente vai fazer uma conversa com vocês aí sobre o Saeb e falar um pouquinho sobre raciocínio lógico. Então, a interação, como sempre, né? Através do chat do nosso canal do YouTube. O ATPC fica gravado, fica disponível e depois o PPT também lá no Drive da DE. Vocês já conhecem o caminho. Para quem não pode participar ao vivo, né? Pode participar depois, no momento mais oportuno. Então, nossa leitura inicial. Vamos lá. É a História da Matemática, parte 2. Então, foi retirada aí dessa historinha da turma da Mônica. E os sistemas antigos de numeração eram inúteis para fazer as operações no papel, como fazemos hoje. A adição, né? De 22 mais 14. Somando aí, dá 2 com 4, 6. 2 com 1, 3. 36. A subtração, 60 menos 12. 0 não dá para tirar, né? Empresta. Fica 10, tira 2, 8. Então, 5 agora, menos 1, 4. Na multiplicação, 23 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, 46. E um exemplo da divisão, do 24, dividido por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Não sobra nada. Então, para resolver esse problema, surgiu o ábaco, que quer dizer areia, em árabe. A origem do ábaco está ligada à evolução dos conceitos de contagem. Podemos dizer que foi a primeira máquina criada pelo homem. Não foram as mãos? Ele disse criada pelo homem. O ábaco era muito utilizado pelos povos antigos para registrar suas contas. Tem certeza que eu devo isso? O seu ábaco deve estar quebrado. Há vários tipos de ábacos e todos obedecem ao mesmo princípio. Vamos conhecer o mais simples. O mais simples deles. Em uma moldura de madeira, são fixados alguns fios de arame. Dez bolinhas correm em cada fio. O primeiro fio representa as unidades. O segundo, o fio das dezenas. O terceiro fio, as centenas. E assim por diante. Então, temos aí na figura, do lado direito superior, né? Das unidades, das dezenas, centenas, unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar e a unidade de milhão. Imagine que vamos contar carneirinhos que estão indo para o pasto. Todas as bolinhas do ábaco devem estar do lado esquerdo. Agora, para cada carneirinho que passar, a gente vai deslocando uma bolinha para a direita. Aqui é o contrário, o movimento, né? Na câmera. A gente vai aprendendo, gente. Quando as dez bolinhas do primeiro fio estiverem à direita, à direita, estou aprendendo, né? Aqui o movimento é inverso, então é para cá. Deslocamos uma bolinha do segundo fio para a direita. E voltamos as bolinhas do primeiro fio para a esquerda. Prosseguindo a contagem, até dez bolinhas do segundo fio para a direita, conforme a figura que nós podemos observar no canto superior esquerdo da tela. Então, deslocamos uma bolinha do terceiro fio. Vamos supor que ao terminar a contagem dos carneirinhos, esta seja a disposição das bolinhas. Então, a gente pega o primeiro fio aí, dessa imagem do canto esquerdo inferior, a gente vê que nós temos, no primeiro fio, nós temos cinco bolinhas deslocadas para a direita. No segundo fio, nós temos seis bolinhas e no terceiro fio, nós temos mais três bolinhas deslocadas para a direita, né? Então, podemos dizer que o resultado é de 365. Certo? Carneirinhos? Contando de baixo para cima, certo? Três, seis, cinco. Três centenas, seis dezenas e cinco unidades. Vamos para outro exemplo. Agora, de uma conta de adição. Você tem 530 carneirinhos e comprou mais 123. Com quantos você ficou? Então, repetindo o procedimento, né? Tinha 530, começou então o deslocamento. Unidade não foi deslocada, porque é zero unidades. As dezenas têm três. Então, foram deslocadas três, conforme na figura superior do lado direito, que vocês estão vendo aqui. E, no terceiro fio, cinco unidades de centenas deslocadas para a direita, também na mesma figura. Agora, tem que acrescentar o que foi pedido, o 123. Então, agora sim, temos unidades. Deslocamos três unidades para a direita, conforme na figura que podemos ver neste canto aqui. Agora, eu acertei. Podemos deslocar também, agora, as mais duas unidades de dezena. Então, tínhamos três, então foram adicionadas duas. E as centenas foram adicionadas mais uma. Eu peço desculpas, a minha imagem é de que sobrepôs a questão das centenas, mas são 100, mais 100, então são 600, né? E na unidade de cima, cinco dezenas. E três unidades, logo, temos 653. Então, já não tinha mudado, não, né? Com essa sua explicação, ficou fácil usar o aba. Concordo com o seu bolinha. Que bom que vocês entenderam. Pra vocês entenderem mais, eu vou contar como surgiram os números que usamos hoje em dia. Ai, se pougou de novo. Eu disse que os é estranho. Simba, o marujo, Aladim e sua lâmpada maravilhosa, e Harun, Al-Hashid, são nomes familiares para quem conhece os contos da Mil e Uma Noites. Simba e Aladim são apenas personagens dos livros, mas Harun, Al-Hashid, realmente existiu. Foi califa de Bagdá, do ano 786 até 809 d.C. Durante o seu reinado, os povos árabes travaram uma série de guerras e conquistas. Como prêmio de guerra, livros de diversos centros científicos foram levados para Bagdá e traduzidos para a língua árabe. Em 809, o califa de Bagdá passou a ser Al-Mamun, filho de Raul Rashid. Al-Mamun era muito vaidoso e, como era um apaixonado pela ciência, procurou tornar Bagdá o maior centro científico do mundo, contratando os grandes sábios muçulmanos da época. Precisa-se de sábio. Aham, esse emprego já é meu! Entre eles, estava o mais brilhante matemático árabe de todos os tempos, Al-Khazazirizmin. Estudando os livros de matemática, vindos da Índia e traduzidos para a língua árabe, Al-Hakim Zimim, surpreendeu-se a princípio com aqueles estranhos símbolos, que incluíram o ovo de ganso. Os números eram escritos assim. Logo, Al-Khazairizmin compreendeu o tesouro que os matemáticos hindus haviam descoberto. Com aquele sistema de numeração, todos os cálculos seriam feitos de modo mais rápido e seguro. Era impossível imaginar a tamanha importância dessa descoberta para a matemática. Al-Khazairizmin escreveu um livro chamado Sobre a Arte Hindu de Calcular, explicando com detalhes como funcionavam os dez símbolos hindus. Eu prefiro as mil e uma noites. Com esse livro matemático do mundo todo, tomar o conhecimento do sistema de numeração hindu, agora ficou fácil somar, dividir, multiplicar, subtrair. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ficaram conhecidos como anotações de algarismo, de onde se originou o termo em latim algorismos. Daí o nome algarismo. Oi, seu algarismo! São esses números criados pelos matemáticos da Índia e divulgados para outros povos árabes pelo árabe Al-Aqzim, que constituem o nosso sistema de numeração decimal, conhecido como algarismo hindu-arábicos. Com o sistema de numeração hindu, ficou fácil escrever qualquer número, por maior que fosse. Bem-vindo, Aitu! População 192.304.735 habitantes. Com esses números foram criados pela necessidade prática de contar as coisas da natureza. Eles são chamados de números naturais. 1, 2, 3, 4. E assim temos o conjunto dos números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, e o conjunto dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. O zero não é um número natural que surgiu de uma contagem. Eu sou um ovo de ganso, mas o consideramos como um número natural, uma vez que ele tem as mesmas propriedades algébricas que os números naturais. Mudei de ideia. Sou um número. O zero foi criado pelos hindus na montagem de seu sistema de numeração para representar o nada, o inexistente, um espaço em branco. Nossa, Zé Luiz! Como sabe tanto de matemática? Bem, é que eu vou ter uma prova dessa matéria. Pelo jeito, vai tirar um 10. Sei não, vocês não conhecem o meu professor. Ele é tão estranho. E aí, Cascão? Vai me ajudar com o meu plano ou não? No próximo eu ajudo. No mil e um? Não, no mil. No mil. Fala de teimar comigo, Cascão. Não, eu estou certo. Por que estão gritando um com o outro? O Cebolinha bolou um plano infalível e está dizendo que é o que é o... o que é o número mil. E estou dizendo que não é. O quê? Quanto isso na prova de matemática. Agora a gente vai falar um pouquinho aí, espero que vocês tenham gostado dessa nossa leitura, né? Uma forma da gente cativar um pouquinho nossos alunos na leitura, com textos matemáticos que tenham algum cunho, assim, algo um pouco mais engraçado e eles se atenham um pouquinho também, é mais a questão de uma leitura que seja prazerosa para eles também, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí do Saeb, que é o Sistema de Avaliação na Educação Básica. Então, as escolas e redes de ensino, elas programam-se para a maior avaliação da educação básica, né? Essa aplicação, ela está prevista para acontecer agora, entre os dias 8 do 11, né? 8 de novembro até o dia 10 de dezembro para estar acontecendo nas escolas. Então, o que que vem a ser, né? O Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica e o que que consiste? É um conjunto de avaliações externas, em larga escala, que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e dos fatores que forem interferir no desempenho dos nossos estudantes. Então, por meio de testes e questionários aplicados a cada dois anos na rede pública e uma amostra da rede privada. O Saeb, ele reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esse resultado a partir de uma série de informações contextuais. O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para elaboração, monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Abaixo aqui, nós deixamos o link disponível dessa matriz, das escolas, os resultados, os testes e os questionários. Vou falar um pouquinho então dos testes de matemática. Eles acontecem aí para o quinto e nono ano do ensino fundamental e para a terceira série do ensino médio. Ele tem um foco principal maior aí na resolução de problemas, né? Então, as questões estão vinculadas a essa resolução de problemas, né? E também são consideradas capacidades como a observação, estabelecimento de relações, comunicação, argumentação e validação do processo, estimulando aí, levando os estudantes, né? Estimular eles a uma forma de raciocínio como intuição, indução, dedução e estimativa. Por isso que a gente também vai conversar no dia de hoje um pouquinho sobre raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico ajuda o aluno a estimular essas formas de raciocínio aí dentro desse processo, dentro dessas relações e dentro dessa avaliação. Então, o teste de matemática avalia aí o domínio que os estudantes têm sobre a ferramenta das quais se faz matemática, né? E uso dessas ferramentas para fazer matemática. Então, envolve a resolução de problemas analisar aí os resultados do problema a construção da resolução de analisar ou avaliar os argumentos propostos aí nessas situações, problemas as estratégias utilizadas para a resolução explicações, justificativa e também a questão da construção ou avaliar propostas de intervenção na realidade entre outros, né? Então, traz aí, envolve um pouco do cotidiano envolve situações em que eles tenham que muitas vezes está intervindo aí na realidade está intervindo no conceito que eles têm sobre os conteúdos matemáticos, né? Então, é um teste bem abrangente não envolve uma leitura, né? Assim, mais aprofundada que nem o Enem são testes menos de leitura mas ele traz essa construção aí no domínio das ferramentas matemáticas. Então, a gente vai propor aqui um pouco, né? Sobre a matriz de referência da matemática no Saeb faltando um ezinho ali, né? Agora que eu percebi a gente não vai comentar uma com uma mas a gente traz aí a questão para vocês da matriz de referência com dois conceitos, né? Duas conceitos que levam à análise desta avaliação, tá bom? Vou chamar meu amigo Willis aqui para falar desses dois conceitos de análise das respostas das questões aí das avaliações. Obrigado, Fá. Então, retomando, né? Análise das respostas das questões de avaliações. Então, o que que vem a ser, né? Os descritores. São as habilidades, competências agrupadas em temas que compõem a matriz de referência da disciplina, né? O que a gente pode falar? Então, quando eu olho as alternativas de uma questão o distrator vem, assim, àquela que é considerada a resposta correta para aquela questão que a gente está olhando, tá? Então, geralmente, esses itens das avaliações possuem cinco alternativas de resposta sendo apenas uma correta. A opção correta é chamada de gabarito enquanto as outras quatro são chamadas de distratores. E quem são esses caras aí, né? Os distratores, no entanto não são apenas alternativas erradas, tá? Elas contêm respostas com os erros que mais costumam ser cometidos pelos alunos ou apresentam um sentido mas não dentro da proposta só um minuto da questão Seria aquilo que a gente fala alguma lacuna algum conceito que ainda não foi totalmente compreendido tem alguma relação com o próprio enunciado mas não necessariamente o aluno compreendeu ao todo aquilo que se deseja dele com aquela questão Então, tem alguma relação mas é alguma lacuna no conhecimento dele ou seja, está faltando alguma coisa dele saber que fez ele colocar aquela questão tida de como errada porque ele não compreendeu ele não tem o domínio total dessa habilidade ainda Bom, no nono ano do ensino fundamental temos os seguintes destratores no campo espaço e forma elencados de D1 Desc... Reparação Aí você falou descritores Desc... Desculpe a falha técnica nossa aqui então eu falei acho que errado eram temas e seus descritores Então, no espaço e forma temos aqui de D1 até D11 Então, no D1 identificar a localização movimentação de objetos em mapas croquis e outras representações gráficas D2 identificar as propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais relacionando-as com as suas planificações A D3 vem identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos A D4 identificar relações entre quadriláteros por meio de suas propriedades D5 reconhecer a conservação das medidas desculpa reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados do perímetro da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas Na D6 reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros identificando ângulos retos e não retos D7 reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes identificando identificando propriedades e ou medidas que se modificam ou não se alteram ou não se alteram Na D8 resolver problemas utilizando propriedades dos polígonos soma dos seus ângulos internos número de aeronais cálculo medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares No D9 temos interpretar informações apresentadas pelo meio de coordenadas cartesianas No D10 utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos E por fim D11 reconhecer círculos circunferências seus elementos e alguma de suas relações No tratamento da informação temos dois que é o D36 e o D37 D36 resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos e D37 associar informações apresentadas em lista e ou tabela simples ou gráfico que as representam e vice-versa todos esses dados a gente retirou da fonte aqui do próprio da EBNEP a partir do SAEBNEP de 2002 e o próximo é grandezas e medidas que vai de D12 a D15 então de D12 resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas D13 resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas D14 resolver problemas envolvendo noção de volume e D15 resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida bom é nesse aqui ele é bem extenso eu não vou ler tá é que são os números e operações algébricas e funções então nós temos desde a D16 até a D37 né todas essas habilidades né que se pretende serem avaliadas nessa prova do Saeb para para o nono ano deixar um minutinho aí só para vocês olharem aí quais são as habilidades temas e seus descritores terceira série do ensino médio tá então dentro do campo espaço e forma temos essas dez tá identificar D1 identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações e de propriedades da D2 reconhecer aplicações de relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais na D3 relacionar diferentes poliedros aos corpos redondos ou corpos redondos perdão com suas planificações ou vistas e D4 identificar a relação entre o número de vértices faces e ou arestas do poliedro expressa em um problema D5 resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo seno coseno e tangente D6 vem ser a desculpa identificar a localização de pontos no plano cartesiano D7 interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta D8 identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dado um dados ou D1 ponto e sua inclinação ou seja dados dois pontos ou um ponto e a inclinação D9 relacionar a determinação do ponto de intersecção de duas ou mais retas com a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas e D10 reconhecer dentre as equações do segundo grau com duas incógnitas as que representam circunferências dentro aqui da unidade números e operações álgebra e funções temos todas essas também não vou ler esses aqui que são bastante de D14 até o D33 até porque está até difícil para eu ler aqui vocês podem ler com mais calma depois aqui quem tiver interesse em olhar cada uma dessas habilidades lembrando que esse material fica disponível também o PPT no driver lá da diretoria e vocês podem olhar mais atentamente cada uma dessas habilidades cada um desses distratores ou descritores descritores acho que estou fazendo uma pegadinha com vocês aqui hoje tá bom então é o descritor aquele que descreve aquilo que a gente deseja qual é a habilidade que está sendo avaliada observada compreendida pelos nossos alunos então continuando aqui agora são menores dá para eu ler com mais calma para vocês também então dentro do campo de grandezas e medidas temos aí D11 resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras de figuras planas D12 resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas D13 resolver problemas envolvendo a área total e ou volume de um sólido seja prisma pirâmide cilindro cone ou esfera no tratamento da informação temos D34 que vem a ser resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos e D35 associar informações apresentadas em lista e ou tabelas simples ou gráficos que as representam e vice-versa vou chamar minha amiga Fátima aqui que ela está aqui muito ansiosa para rever até já Obrigada Will Então esses destratores também estão lá naquele site do endereço que nós deixamos nos slides anteriores então querendo acessar o site do TopNep a gente consegue bastante informações e daquilo que é trabalhado daquilo que é pedido aí nessa avaliação Tá certo? Então lá no site do INEP que tem lá as informações sobre o SAEB Então SAEB como já foi dito é um sistema nacional de avaliação da educação básica ela é aplicada ela é aplicada em todo o território nacional para os quintos nonos e terceiros anos da terceira série do ensino médio de língua portuguesa e matemática e uma amostra aí para os nonos anos das ciências natureza e ciências humanas então não são todos os nonos anos que irão fazer a prova de ciências e ciências humanas né devido aí a questão ser somente uma amostra tá e as habilidades então essenciais que a gente vem trabalhando aí durante o ano né e no material aprender sempre e a matriz do Saeb elas estão articuladas então tem muita questão aí da matriz do Saeb que envolve aí a questão das habilidades essenciais apesar de ser a nível de estado mas elas estão articuladas entre si né então é importante esse trabalho que nós já desenvolvemos o ano todo com aprender sempre resgatando aí algumas habilidades de outros anos né de outras séries para trabalhar aí no Saeb agora entre novembro e dezembro bom principalmente pelos dos nonos anos e os terceiros anos aí que é mais o nosso público alvo né os quentos anos a gente não trabalha muito aí aqui nós temos um exemplo né dessa articulação entre as habilidades aí essenciais né aí tá as habilidades essenciais do terceiro bimestre de 2021 mas envolve todas as habilidades né desde o primeiro bimestre e como a gente vê essa é do terceira série né como a gente vê as habilidades essenciais né que a gente já tem esse conhecimento envolve outros anos né por exemplo a primeira aí a habilidade 06 é uma habilidade do nono ano a 08 é uma habilidade do nono e tem o seu correspondente aí nos descritores do Saeb né então essa habilidade do sexto ano que é compreender funções como relações de dependência né envolve aí o descritor de localização nos pontos do plano cartesiano é a função é a resolução do problema dos problemas da função do primeiro grau né então eles estão articulados né e trazem aí um trabalho em conjunto para que essa aprendizagem de fato ocorra aí nos nossos alunos nossos estudantes né para a gente poder contretembrar aí as avaliações propostas aí das políticas públicas né a segunda uma habilidade oito né resolver elaborar situações problemas que envolvam relações de proporção direta inversa com duas grandezas como eu disse nos slides anteriores né o Saeb contempla muito essa resolução de problemas nas suas avaliações né então as habilidades estão bastante voltadas aí para essa relação para essa solução da resolução de problemas e as outras então as outras habilidades envolvidas aí são as habilidades do ensino médio mesmo né associino combinatório probabilidade questão aí do seno cosseno né são voltadas mesmo mais para o ensino médio nós temos nós temos aí bastante descritores que já foram trabalhados durante o ano e que estão sendo trabalhados agora no nosso quarto aí binestre né que já estamos no quarto passando aí para o final finalmente tá bom então é só um exemplo como assim nós temos um terceiro acontece também no nono ano tá mas só para mostrar essa articulação entre as habilidades essenciais aí que nós trabalhamos no material aprender sempre durante o ano todo com os descritores aí do Saeb agora nós vamos ver algumas atividades aí do Saeb e comentar um pouquinho sobre o descritor e o distrator né essa é uma atividade aí do banco de dados aí do INEP de alguns Saeb aí anteriores que a gente pode estar trabalhando com eles pode estar aí resgatando alguns alguns destratores algumas habilidades tem tudo que é proposto aí para esse ano né então nós temos essa habilidade né essa desculpa essa questão Maria comprou fogão por 240 reais e uma mesa por 180 reais pagando 150 reais de entrada e o restante em três vezes sem juros né qual é o valor de cada prestação então a gente percebe que é uma situação problema simples né não é tão complexa não tem assim é uma questão de história uma questão de resgate né é uma situação mais direta e aí ele propõe aí essa compra uma situação até real né quando se faz uma compra é uma relação de compra e venda a gente precisa conhecer alguns ter alguns conhecimentos ter de da questão aí de prestação de entrada o que é uma entrada o que é prestação o que é os juros né então esse conhecimento a gente pode conversar com alunos ele tem esse conhecimento aí do que que é esta relação de compra e venda né então numa situação problema a gente pode estar resgatando aí vários conhecimentos várias aprendizagens porque às vezes a gente pensa que ele já tem esse conhecimento sabe o que é um juros sabe o que é uma entrada sabe o que é o que é uma prestação e às vezes eles não têm esse conhecimento então resgatando né lendo com eles resgatando esse conhecimento na sala de aula para que ele entenda a questão para que ele consiga contextualizar essa questão e que ele consiga de repente respondê-la de uma maneira adequada né então aí o nosso descritor aí do Saeb é o D19 onde envolve aí resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados das operações né adição subtração multiplicação divisão e potenciação então esse é o descritor que envolve esse essa questão e aí a gente vai fazer aqui conversa sobre um pouquinho sobre o distrator né como o Irias falou o distrator não é apenas ah eles põem a resposta certa o gabarito e depois jogam qualquer valor não tem um fundamento muitas vezes tem um fundamento em relação aos números aí propostos aos valores propostos às vezes tem um ou outro item que não tem essa relação é apenas mesmo tipo é pra eles ah chutou então não tem uma relação mas geralmente esses itens as questões tem uma relação no nono ano nós temos quatro itens né e no ensino médio a gente tem seis desculpa tem cinco né cinco itens aí pra eles estarem assinalando então nessa questão o que eles tinham que fazer somar as duas compras subtrair os 150 de entrada e depois dividir por três vezes aí sem juros então fazendo isso corretamente né a nossa resposta aí seria a letra A né de cada prestação né se o aluno colocou então o gabarito seria a letra A se ele sinalou 130 reais então o que que será que ele pensou nessa resolução problemas né então a possível impossível que a gente não sabe realmente né se foi esse o pensamento mas pra ele assinalar o 130 ele somou aí os 240 com 150 na entrada ele não reparou que era a entrada ele confundiu né que aí deu 390 dividindo aí pelas três vezes ele fez essa divisão da prestação deu aí os 130 reais então provavelmente esse foi o caminho dele pensar né provavelmente porque realmente é o que foi discutido é o que foi pensado por nós mas o processo né nem sempre foi isso que aconteceu é os 140 reais então qual que seria aí o distrator né qual que seria o pensamento aí desse estudante em relação a essa resolução problema né ele somou as duas compras né fogão e da mesa que aí somando aí as duas compras deu 420 mas ele não tirou a entrada né e quando ele não subtraiu a entrada na hora que ele dividiu aí por 3 deu 140 reais né então essa foi o caminho percorrido a estratégia de cálculo dele e o 190 então ele não considerou a entrada né ele não tem esse conceito ele de repente não percebeu ao ler simplesmente pegou os 3 valores 240 180 150 e dividiu a soma aí a adição por 3 aí deu 190 então cada item desse né tem uma lógica dentro do do que é oferecido aí na resolução problema dentro dessa questão e a gente trabalhar isso então quando importante né a gente ter de repente esse conhecimento de repente a gente conhecer essas duas análises da avaliação tanto descritor saber quais são as habilidades que eu quero naquele qual objetivo do meu descritor o que eu quero desculpa vou né e trazer aí o distrator né quando faço uma prova perceber quais são meus distratores né minha prova objetiva que eu posso estar usando aí essa questão mais uma questão do nono ano né é uma atividade aí com descritor D9 que é interpretar informações apresentadas por meio da coordenada cartesiana né então a atividade oferece aí o plano cartesiano com alguns pontos e os dois eixos né abscissas e ordenadas e aí ele pergunta quais são as coordenadas de ABC respectivamente no gráfico né então se a gente observar esse plano cartesiano nós vamos reparar que o gabarito né a resposta aí correta é a letra C né é onde eu tenho essas coordenadas 5 e 6 1 e 4 e 4 e 2 né e além de perceber esses pontos ele tem que perceber que está sendo dividido esses dois eixos né pulando de 1 e 1 porque ele só oferece alguns valores dentro desse eixo então ele tem que perceber que está aí crescendo né com uma razão aí de 1 por 1 né então a minha letra correta meu gabarito é a letra C né então vamos analisar aqui um pouquinho os outros 3 itens né letra A ele colocou 1 quarto colocou 5 e 6 5 e 6 com 4 não 1 e 4 5 e 6 e 4 e 2 né então o que será que ele pensou ao analisar essa questão né você olhando os resultados estão certos né as coordenadas estão certas só que ele não considerou respectivamente né letra A B e C ele colocou aí os pontos do B os pontos do A e depois o ponto do C né então esse respectivamente também é um é um termo é uma questão né que tem que ser trabalhada aí nas aulas pra que ele entenda que esse respectivamente é em ordem daquilo que está sendo pedido né a letra B ele colocou 4 e 1 6 e 5 e 2 e 4 então qual o possível pensamento dele qual a possível estratégia dele bom primeiramente é a gente percebe que não foi aí é obedecido respectivamente né ou a ordem A B C e depois né houve aí uma troca entre as coordenadas então ele considerou primeiro é o valor do Y e depois o valor do X né havendo uma troca aí nas coordenadas em relação em relação aos valores né então foi isso aí que aconteceu no B foi esses dois movimentos e a letra D a letra D a gente tem é mesma questão né ele mudou aí os valores dos eixos né as ordenadas são trocadas primeiro ele colocou o valor do Y e depois então ele colocou o valor do X né então dentro dos planos das coordenadas né dentro do plano tem essa questão de hierarquia primeiro é o X né depois o Y que tem que ter um conhecimento aí pra poder tá classificando essas coordenadas aí dentro desses eixos vamos lá então em continuidade aqui nesse próximo aqui agora falar um pouquinho aqui da terceira série essa situação né esse exercício ele trata aí um copo cilíndrico né com 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura está com água até a altura de 8 centímetros então foram então colocados em seu interior N bolas de gude e o nível da água atingiu a boca do copo sem derramamento aí vem a questão né qual é o volume em centímetros cúbicos de todas as N bolas de gude juntas né então dentro dessa situação o aluno teria que né poderia né de repente fazer o desenho do copo né imaginar ele ali já com essa quantidade de água que ele colocou né que foi até a altura de 8 centímetros né ou seja ele poderia estar descrevendo até mesmo desenhando os dados do exercício e para essa questão nós temos aí o descritor né que é o D13 que era resolver problemas envolvendo a área total e ou volume de um sólido seja ele prisma, pirâmide, cilindro cone ou esfera né então dentro desse estamos dentro do cilindro vamos olhar aí as alternativas né então por exemplo na alternativa A a resposta 32 né a resposta 32 ela está o que errada né gente se a gente pensar 32 qual é o possível pensamento do nosso aluno né ele pode ter considerado o raio como altura né e o que que ele e nisso ele acabou multiplicando né o oito vezes quatro e chegou nos 32 né uma das possibilidades né ele trabalhou algumas informações que estão lá contidas no texto porém ele cometeu esse erro aí né esse erro que pode ser por ainda não compreender como calcula o volume de um cilindro né por muito do provavelmente na letra B a resposta 48 muito do provavelmente o nosso aluno ele foi lá né e considerou o volume do cilindro todo e calculou o 4 vezes 12 que também é tem um erro de procedimento aí nesse cálculo e a letra D que é a resposta né correta letra C 64 vezes pi onde ele teria que fazer né a a área da base lá que é né que é 4 ao quadrado vezes a altura que altura que seria essa né a altura foi o quanto deslocou a água né de 8 para 12 deslocou 4 então 4 ao quadrado vezes pi vezes a altura que é 4 né então 4 ao quadrado 16 e o 16 vezes 4 que daria o 64 pi né descritor correto o a letra D né provavelmente uma das possibilidades que o nosso aluno teve aí né ele somou as duas alturas né 12 e 8 e e ele pode ter pensado dessa forma para fazer 12 e 8 se eu somar dá 20 vezes 4 dá 80 e por fim é ele pode na hora letra E uma das possibilidades de pensamento errado dentro dessa concepção né o aluno não compreendeu ainda como calcular a área de um cilindro área não perdão como calcular volume né de um cilindro e ele ter feito a multiplicação das duas alturas né ter feito 8 vezes 12 e ter chegado nessa resposta aí dos 96 tá bom passando aqui para a próxima né nessa questão nós temos que em uma escala ou desculpa em uma escola há 400 estudantes do sexo masculino e 800 do sexo feminino então escolhendo-se ao acaso um estudante dessa escola qual é a probabilidade dele ser do sexo feminino bom nós temos aí algumas opções né de A a I então por exemplo aonde nós temos aí na alternativa A resposta um quarto B um terço C alternativa dois quintos na letra D um meio na letra E dois terços lembrando que aqui nessa questão nós temos um descritor que é o D33 que vem a ser calcular a probabilidade de um evento certo então vamos analisar aí as respostas as alternativas um quarto então uma das possibilidades é ele ter multiplicado os estudantes uma possibilidade de pensamento ele pode ter multiplicado os 400 pelos 800 e depois ter dividido pelo feminino ter dividido pelo feminino e chegar num quarto ele chegou lá os 400 dos 800 chegou nos os 3.000 e 3.000 não 32.000 e em cima ele manteve lá a questão do feminino ser os 800 e aí fica simplificando chegaria num quarto na na alternativa B ele pode ter considerado o que né ele cometeu um erro assim falta de atenção considero né em vez ele olhar para a pergunta que é sexo feminino ele foi lá e retirou a informação do sexo masculino que são 400 de um total de 1.200 né simplificando teria esse um terço então é que entraria mais até numa falta de atenção né da denunciada ele até compreende bem a situação e foi um erro ali na hora de buscar os dados na questão a letra C alternativa dois quintos veja só nós nem conseguimos identificar o pensamento desse aluno né nós temos isso em algumas avaliações se alguém conseguiu identificar alguma relação também compartilha com a gente porque nem todos os destratores né a gente às vezes consegue estabelecer alguma relação do tipo de pensamento que nosso estudante teve às vezes tem algum tem um daqueles destratores dentro das alternativas que é aquele assim que a gente julga falar olha essa resposta eu não consigo nem imaginar que não tem nenhuma relação né então algumas questões nós temos esse tipo tá mas se você conseguiu aí localizar fala com a gente a gente não conseguiu não localizar aqui tá alternativa D um meio né então um meio né provavelmente ele considerou a probabilidade do masculino em relação ao feminino né ou seja ele fez 400 sobre 800 simplificando e chegou no meio e por fim a letra E que é a alternativa correta né muito do né então o aluno ele compreende muito bem e fez lá o que era devido né ele somou né pegou os 800 que é sexo feminino somou os estudantes de cada sexo né então ficou 800 sobre os 1200 simplificou e chegou nos dois terços tá bom agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o raciocínio lógico pra falar um pouquinho sobre isso eu vou começar aqui daqui a pouquinho eu chamo você Fátima espera um pouquinho aí tá bom então é falar um pouco do raciocínio lógico né o que que é o raciocínio lógico é uma organização ou estruturação de raciocínios que nos permite de acordo com uma determinada norma chegar a uma conclusão ou resolver um problema então existe aí três tipos de raciocínio lógico o da indução o da dedução e o da abdução então falando primeiro da dedução né corresponde a determinar a conclusão utiliza-se a regra e sua premissa para chegar a uma conclusão por exemplo quando chove a relva fica molhada hoje choveu portanto a relva está molhada é comum associar-se os matemáticos a esse tipo de raciocínio a indução é determinar a regra é aprender a regra a partir de diversos exemplos de como a conclusão segue da premissa um exemplo a relva ficou molhada em todas as vezes que choveu em todas as vezes que choveu então se chover amanhã a relva ficará molhada é comum associar o cientista a esse tipo esse estilo de raciocínio e abdição significa determinar a premissa usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão exemplo quando chove a relva fica molhada a relva está molhada então deve ter chovido associa-se a esse tipo de raciocínio aos médicos e aos detetives alguns conteúdos de raciocínio lógico que merecem atenção em matemática questão de sequências é muito trabalhada em raciocínio lógico questão de verdade e mentira as proposições proposições que aí a gente classifica da verdade e mentira e a gente chega aí a resposta associação lógica e orientação espacial e temporal são muito importantes também então raciocínio lógico é importante a gente desenvolver a gente oferecer aí aos nossos alunos atividades que favoreçam essa questão do raciocínio porque principalmente eles resolvem os problemas práticos do dia a dia eles conseguem ter mais autonomia para estar resolvendo aí os problemas e embora ele seja importante para cálculos ele está relacionado mais a habilidade de encontrar o caminho correto para a resolução então hoje em dia nas empresas principalmente as multinacionais empresas grandes questão da entrevista questão da seleção eles prezam muito por isso dão lá uma problemática e a pessoa tem que achar um caminho para aquela problemática então às vezes é até difícil a gente propor alguns exercícios do raciocínio lógico principalmente aqueles que não envolvem só cálculos ou números porque não tem assim como de repente dar uma explicação a gente tem que realmente desenvolver esse lado nosso essa questão da lógica essa questão de estar encontrando o caminho para a resolução estratégias e hoje as grandes empresas ou até as médio porte exigem isso aí do seu funcionário exigem essa questão então nada melhor do que começar na escola a estar desenvolvendo essa questão do raciocínio lógico e a gente tem muita questão tem aquela até as mais simples com palitinho eu tenho tantos quadrados como tirando dois palitinhos como que eu faço para mostrar tantos quadrados nós encontramos na literatura uma vasta gama de atividades de situações que a gente pode estar começando a desenvolver esse lado lógico esse lado matemático racional aí o raciocínio lógico então é mais exercitado nos anos da escola e também é cobrado em processo seletivo como os concursos públicos os vestibulares e até no próprio Enem a gente tem questões elaboradas que trazem essa questão do raciocínio lógico de estarem pensando uma estratégia para a resolução das questões mas muitas vezes mais do que apenas o cálculo essa questão mesmo de pensar de usar outras estratégias além do cálculo para a resolução da questão a resolução da atividade então a gente tem algumas atividades aqui de raciocínio lógico que a gente vai conversar brincar um pouquinho com vocês a mais comum apesar de ser uma sequência de ser um conteúdo matemático proposto no nosso currículo mas é uma forma de desenvolver essa parte lógica racional da questão então nós temos algumas sequências onde pede para encontrar a questão do próximo elemento então tem que pensar tem que ver a estratégia utilizada para cada um então vamos pôr aqui então na letra uma sequência fácil a gente vê que são os números impras está pulando de 2 em 2 então o resultado seria o 9 a letra B então a questão o próximo número é 128 é uma questão que está sendo multiplicado 2 por cada um dos elementos 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 então a gente está trabalhando a possibilidade a questão da multiplicação se fosse no mapear a questão também da posição da razão então pensar no que está acontecendo na sequência leva o aluno a formatar a questão da resolução a letra C é o número 49 porque é a soma da sequência dos números ímpares mais o anterior a letra D é o número 100 trabalha com a posição trabalha com potenciação então a sequência de quadrados dos números pares a letra E é o 13 agora o que é interessante também é a F que é 200 essa relação é um pouco mais complicada porque ela não trata de um elemento numérico em si e tinha até um tempo atrás essa brincadeira acho que foi no látis ou no face não lembro mas a questão dessa sequência na letra A porque ela não envolve uma sequência numérica baseada em número numérico ela envolve a questão da letra inicial de cada um desses números que é a letra D então geralmente a gente pensa ela está multiplicando está somando em algum número está multiplicando está dividindo não aí envolve a sequência dos números que começa com a letra D né 2 10 12 16 17 18 19 então quebra esse paradigma que a sequência tem que ser somente de números né oferecendo aí outras formas de pensar né outras formas aí de de fomentar as estratégias para a resolução dessa letra F e quando a gente oferece também a sequência de figuras geométricas né a gente está quebrando esse paradigma e oferecendo aí outras questões outras possibilidades de sequência né não somente a uma consequência numérica uma sequência numérica né baseada aí no elemento numérico agora vamos partir para a outra né essa sequência até uma sequência do próprio Enem né é onde jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio o jogo tradicional é a paciência que utiliza 52 cartas né e hoje em dia nós temos aplicativos que tem né essa questão aí desse jogo inicialmente são formadas sete colunas com as cartas a primeira coluna tem uma carta a segunda tem duas cartas a terceira tem três cartas a quarta tem quatro cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna a qual tem sete cartas o que sobra forma o monte que são as cartas não utilizadas aí nas colunas são as cartas que a gente vai virar para poder brincar aí né a quantidade que for de cartas que forma esse monte é né então ele tem que pensar até numa sequência né para descobrir aí essa questão do monte então ele tem que montar estratégias e uma das estratégias aí é somar as cartas que estão aí distribuídas entre as colunas e depois subtrair o total do baralho né parece uma coisa simples mas no momento você tem que entender a problemática você tem que entender aqui a atividade o que está sendo oferecido proposto para você realmente chegar aí na resolução usando a sua estratégia usando aqueles conhecimentos que você tem né e isso envolve aí o raciocínio envolve essa questão de você montar estratégias para chegar à resolução né de você pensar numa é uma alternativa aí para chegar a essa resolução então essa é a mais simples somar aí o que as cartas que estão na coluna e depois subtrair do total de cartas né isso é uma questão do Enem que não é tão complicada assim mas que mobiliza aí alguns conhecimentos mobiliza assim algumas estratégias de pensamento né uma estratégia de aprendizado temos temos agora também outra questão do Enem né é uma uma questão um pouco mais longa onde envolve aí uma leitura e uma interpretação dessa dessa problemática para ele poder montar aí as estratégias da sua resolução né as figuras seguidas exibem um trecho de um quebra-cabeça que está sendo montado observe que as peças são quadradas e há oito peças no tabuleiro da figura A e e oito peças na figura no tabuleiro da figura B as peças são retiradas do tabuleiro da figura B e colocadas no tabuleiro da figura A na posição correta isto é de modo a completar aí o desenho desse quebra-cabeça aí ela continua aqui né a questão continua é possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A colocando a peça então ele pede aí para qual peça né que vai ser colocada aí da figura B na figura A então girando essa essa peça em quantos graus né a gente percebe que envolve aí alguns conceitos matemáticos ele tem que saber o que é 90 graus 180 né como que é essa rotação né e aí oferece alternativa correta aí que é a letra C né que é a 2 após girá-la aí 90 graus no sentido anti-horário é outra questão né qual que é o sentido horário sentido anti-horário então veja quantas coisas ele teve que mobilizar que ele teve que ter um conhecimento para responder essa questão né a questão dos graus a questão do sentido né pra isso ele tem que ter esse conhecimento do relógio pra saber não só o digital ou o celular que na reina nós não temos essa questão do sentido mas ter essa noção pra poder tá respondendo aí essa essa questão do Enem que foi oferecida pra eles olha eu aqui de novo vamos lá então vamos pra próxima então quatro suspeitos de participar acho que tá cortado participaram de um crime fazem as seguintes declarações João Carlos é o criminoso Pedro eu não sou criminoso Carlos Paulo é o criminoso quase que eu falei Paulinho gente Paulo Carlos está mentindo só um minuto sabendo que apenas um dos suspeitos suspeitos mentem determine quem é o criminoso então veja só né um problema de lógica né e envolvendo aí a interpretação de texto e a gente tem que fazer as análises né vamos refletir um pouquinho aqui né onde a alternativa correta é o Carlos né porque apenas um dos suspeitos mentem e os outros dizem a verdade assim há uma contradição entre a declaração de João e de Carlos tá se a gente vou voltar aqui um pouquinho aqui não consigo agora bom é porque ficou aqui né sobre as as afirmações as respostas né mas então a primeira opção se João diz a verdade a declaração de Pedro pode ser verdadeira e a de Carlos será falsa por ser contraditório né então Paulo estaria falando a verdade uma segunda opção que nós temos é que se a declaração do João for a falsa a declaração do Carlos é verdadeira a declaração do Pedro pode ser verdadeira mas a declaração do Paulo teria de ser falsa logo né seriam duas declarações falsas a de João e a de Paulo então invalidando a questão porque só pode ter uma né pelo que foi informado então dessa forma a única opção válida é João dizer a verdade e Carlos ser o criminoso veja só toda essa análise toda essa construção do pensamento da argumentação né talvez fazer uma tabelinha verdade com eles montar na lousa né se isso é verdade então aquele é falso ou se isso é falso aquele é verdadeiro e montar as opções e para os nossos alunos para ele compreender caso ele tenha dificuldade para interpretar e compreender né é um tipo de exercício clássico aqui de lógica né que não não é uma lógica apenas matemática né é uma lógica de pensamento né de um pensamento lógico bom agora eu vou chamar aqui o cronograma do quarto trimestre chamar minha amiguinha Fátima aqui para ela falar com tamanha propriedade ela olhou aqui para mim e falou assim você vai falar tá bom Fátima eu falo pode deixar minha querida então a gente tem o cronograma aqui do quarto trimestre tá bom nós temos a sequência digital 4 a sequência digital 5 o aprofundamento foco na CEI né então dentro da plataforma CAED na escola então a sequência digital 4 vai até o dia 31 do 10 a sequência digital 5 na plataforma CAED vai de 1 do 11 de 1 de novembro até 26 de novembro o aprofundamento foco na CEI é na escola que vai acontecer dos dias deve acontecer entre 29 de novembro e 3 de dezembro a sequência digital 6 também é na plataforma do CAED deve acontecer entre os dias 6 de dezembro e deve ir até o dia 17 de dezembro e a semana de estudos intensivos deve acontecer novamente na escola no período de 17 do 12 de dezembro ou seja até o dia 23 de dezembro a terceira AAP digital houve uma ampliação de prazo que vai ser de 13 do 10 até o dia 3 de novembro e não existe a quarta AP digital nem quarta AP física né não temos né seria o que o próprio SAEB ou SARESP né tá bom lembrando lembrando a todos né que o término do nosso quarto bimestre se dá no dia 23 de dezembro de Engobel né gente tamo lá papai noel batendo na porta mas é o cronograma né não temos muito a o que fazer referente a isso né tá bom muito obrigado a todos vou passar também aqui da minha amiga Fátima dar uma palavrinha final pra vocês aqui até mais viu muito bom estar com vocês bom é muito obrigada pelo dia de hoje né é espero que vocês tenham gostado aí é saber um pouco mais sobre o SAEB conhecer né um pouco mais essas questões e tá oferecendo aí para os alunos né esses descritores para que a gente possa aí ter uma boa avaliação né trabalhar raciocínio lógico eu gosto bastante né trabalhar raciocínio então acho que a gente desenvolve vários aspectos né vários conhecimentos mobiliza aí várias questões né então agradeço muito pelo dia de hoje estamos terminando um pouquinho mais cedo esperamos aí encontrá-los né na próxima ATPC né daqui 15 dias com outros assuntos com outras motivações e com mais talvez boas práticas né esperando nos aí vocês entrar em contato com a gente para poder estar oferecendo e nos mostrando o trabalho de vocês muito obrigada um beijo grande né o Pereia manda um beijo para vocês hoje ele não pode estar aqui participando mas muito obrigada por hoje tchau 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 tchau